Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Yeza Doll. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a chegada de duas bonecas que eu pedi para uma amiga que também é colecionadora, no caso ela coleciona boneca Barbie e ela faz esse trabalho de implante de cabelo nas bonecas. Eu tenho duas bonecas, não estava muito satisfeita com o cabelinho delas e pedi para essa minha amiga que é a Bárbara J.E. Inclusive ela também tem canal aqui no Youtube, caso alguém tenha interesse em conhecer a Bárbara J.E. É só dar uma chegadinha no canal dela, ok? Bom, então acabou de chegar, como vocês podem ver. Agora já é de noite, eu não gosto de fazer vídeo à noite porque eu não tenho uma iluminação muito legal mas eu não resisti. Eu comecei a abrir aqui a caixa e aí eu falei, não, eu preciso gravar porque eu quero compartilhar com vocês a minha emoção, como eu sempre gosto de fazer. Então, olha, a Bárbara mandou um bilhetinho aqui, deixa eu ver aqui, né, se eu posso, posso, posso mostrar para vocês sim. Ela escreveu um bilhetinho super fofo, olha que gracinha, colocou um coraçãozinho aqui e ela mandou o seguinte recadinho para mim. Deise, quero agradecer por sua confiança e paciência com o meu trabalho, espero que goste do resultado, fiz com muito carinho, pois você merece. Obrigado, Bárbara J.E. Bárbara, você que é uma fofa, eu é que te agradeço imensamente. Eu tenho certeza que ficou maravilhoso, porque a Bárbara, ela faz esse trabalho com as Barbies e essa boneca, essas duas que eu mandei, foi um desafio para ela, porque são bonecas grandes, não tem nada a ver com a Barbie. Então, vamos lá ver como que ficou. Elas estão desmontadas, tá, porque eu mandei assim, né, ela também precisava mandar assim, porque senão a caixa também ia ficar, ia ter que ser uma caixa muito grande e aí a gente, ó, a caixa está vazia aqui, tá, e vamos ver. Bom, para quem não viu, quando eu disse que ela ia fazer esse trabalho, tem um outro vídeo aqui que eu mostrei para vocês, a Kate, ela estava... Deixa eu montar a Kate aqui, gente, mas só de ver assim, ó, eu já estou vendo que ficou linda, divina, maravilhosa. Então, o que acontece, eu mostrei num outro vídeo, vou colocar a Kate aqui, eu mostrei num outro vídeo que o que a gente ia fazer. Eu peguei uma das minhas blights e eu tirei a peruquinha dela, aliás, eu tirei não, quem tirou foi a Bárbara, eu só soltei. Então, essa é a parte da peruca da blight e eu coloquei o cabelo da blight nessas duas bonecas. Por que que eu fiz isso? Porque a fibra da blight é uma fibra muito boa e, assim, eu queria, como eu gosto muito dessas bonecas, eu queria ver como que seria esse resultado. Então, a Bárbara, ela já faz esse trabalho com a Barbie, ela tira o cabelo da Barbie e bota o cabelo da blight e fica maravilhoso. Com relação a minha blight, não precisa ficar preocupados porque eu não destruí a minha blight. Claro que eu encomendei outro cabelo lá no AliExpress para a minha blight, tá? Eu poderia ter feito isso, ter encomendado o cabelo para fazer das bonecas, mas eu estava com pressa. Estava com pressa porque agora eu estou nessa pegada aí da Paola, né, de fazer roupinha, eu também quero fazer para a Kate, quero fazer para as outras bonequinhas nessa categoria. Então, eu achei mais rápido fazer assim, pegar uma blight que eu tinha, mandar o cabelo e depois, logo em seguida eu encomendei. Tanto que o cabelo não chegou até hoje, da que eu encomendei, porque demora mesmo. Então, aqui, no caso, é a parte da franja dessa peruca. A franja não foi usada, como vocês podem ver. É um cabelo pequeno e ela usou todo esse cabelo aqui para fazer as bonecas. Só que assim, essa peruca não foi suficiente para fazer as duas. E aí, a Bárbara completou com outro cabelinho que ela tinha lá, no caso da Minilize, ok? Bom, então agora, vamos ver o resultado. Gente, olha só, olha isso aqui. Meu Deus do céu, Bárbara, você é maravilhosa. Olha o balanço. Gente, essa fibra é muito boa, muito legal. Eu amo a blight. Todos que me acompanham sabem muito bem. Olha isso, gente. É uma fibra muito legal. Pena que está de noite, mas assim, vocês não vão perder a oportunidade de ver a Kate em outros vídeos durante o dia, tá? Então, deixa eu tirar aqui. Espera aí. Deixa eu ver se dá para tirar. Opa, que susto. Foi a bolha que estourou. Olha só. Gente, olha como é que ficou. Muito legal, né? Olha isso aqui, gente. Olha que rostinho mais lindo que a Kate ficou. Ficou muito fofa, muito linda. Deixa eu colocá-la em pézinho aqui. Olha só. Eu mudei a posição aqui da máquina e agora vocês vão conseguir visualizar a Kate melhor. Olha isso aqui, gente. Fala para mim se não ficou um escândalo esse cabelo. Olha isso aqui. Olha o balanço. Muito fofa, né? Muito linda. Meu Deus do céu. Bárbara, muito obrigada. Seu trabalho está simplesmente divino, maravilhoso. Eu amei. Ai, que vontade de comprar agora. Mas, Kate, não vou comprar porque... Sabe como é que é, né, gente? Assim também não dá porque é uma boneca grande, ocupa muito espaço. Tem outras bonecas, então, infelizmente, não dá. Mas agora a Kate vai ficar muito mais linda e charmosa com as roupinhas que eu vou confeccionar para ela. Olha isso, meu Deus do céu. Tá muito linda, né? Muito lindinha mesmo. Agora vamos ver a minha outra bonequinha que eu pedi para fazer o mesmo trabalho. A outra boneca é a Minilize. A Minilize é essa minha, né? Não sei as outras, mas a minha. Essa aqui, inclusive, já é até a segunda porque a primeira Minilize eu acabei me desfazendo dela. Porque eu tenho até uma amiga, a Eliana Rangel, na época, a Eliana, ela acompanhou o meu desespero. O cabelo da minha primeira Minilize, nossa, ele veio... Eu fiz de tudo, gente. Fiz de tudo e aquele cabelo não dava jeito. Aí eu ficava irritada. Que nessa parte eu sou meio achata, meio enjoada. Então, eu acabei me desfazendo da Minilize, mas eu gosto muito da Minilize. E quando eu conheci a Bárbara J.E., que eu vi que a Bárbara fazia esse trabalho, eu perguntei a ela se ela poderia fazer na Minilize. E ela falou que sim. Aí, na mesma hora, eu corri lá, comprei. Então, essa aqui é a minha segunda Minilize, que também está com cabelinho da Blight. Olha isso aqui, gente. É uma fibra macia, gostosa. Olha, mas é muito legal. Valeu muito, muito, muito mesmo. Eu pedi pra ela, já que a gente ia trocar o cabelinho, a Minilize, ela tem um cabelinho originalmente meio louro platinado, um louro branquinho. E aí eu falei pra ela, coloca um castanho pra gente diferenciar. Então, agora, olha, eu posso prender o cabelinho dela. E aí também eu pedi pra ela não colocar franja, porque é pra diferenciar um pouco também, né, das outras que tem franjinha. Como a Minilize, ela, o original dela é nesse mesmo estilo de penteado, cabelinho partido aqui pro lado, aí eu pedi pra ela fazer a mesma coisa, tá? Mas assim, gente, eu amei. Olha como que ela tá linda, muito fofa. Esse cabelo é muito gostoso da gente pegar. Gente, mas é uma fibra maravilhosa. Ainda não vi nenhuma boneca que tenha uma fibra tão boa quanto a fibra da Blight TBL, que é aquela Blight que a gente compra lá no site do AliExpress. Eu amo essa fibra. Salvo, gente, a boneca Paola Reina, que também tem uma fibra maravilhosa. Tirando essas duas bonecas, então, assim, não é desfazendo, tá, gente? Gente, aqui, não é uma questão de, ah, minha boneca é melhor do que a sua, a sua é pior, não é isso. É uma questão de gosto, né? Eu gosto dessa fibra, tá? Não tô querendo desmerecer a boneca de ninguém. É simplesmente uma questão de gosto e de oportunidade. Como eu gosto e tenho essa oportunidade, Então, tá aí a minha Kate. Essa Kate é a Kate Chefe de Cozinha. E essa é a boneca Mini Lizzie. Achei que elas ficaram maravilhosas. Bárbara, mais uma vez, um beijo grande. Muito obrigada. E, quem sabe, futuramente, quando vierem outras bonequinhas, né? Elas vão dar um passeio até aí, Te fazer uma visita pra poder voltar pra casa com esse cabelo maravilhoso. Muito obrigada, minha amiga. Um grande beijo pra você, tá, Bárbara? Muito especial mesmo no fundo do seu coração. Que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso. Bom, pessoal, pra encerrar o vídeo, Eu vesti a Mini Lizzie com o vestidinho que eu estou confeccionando para a Paola Reina. O vestidinho ainda não está totalmente pronto. Como vocês podem ver, nessa golinha, eu ainda vou colocar uma pérola. Tenho também que fazer ainda uma fitinha aqui na cintura. Esse vestidinho tem uma botinha. Eu ainda não fiz. Enfim, mas, de qualquer forma, o vestidinho está uma gracinha. E eu fiz questão de experimentar na Mini Lizzie Pra ver se ia dar certo. E deu. A boina também deu super certo, conforme vocês podem ver. E, aqui na parte de trás, Eu, geralmente, só quando eu estou, assim, fazendo o mesmo, Em especial, pra uma boneca. Mas, eu não costumo colocar fecho, né? Porque, como eu tenho bonecas de vários tamanhos, Como, por exemplo, agora, né? Eu estou com a Paola Reina e tenho a Mini Lizzie. Se eu colocar o fecho, Aí, a roupa fica servindo só mesmo para aquela boneca. Então, eu gosto de utilizar, assim, ó. Eu boto um alfinete de segurança aqui, Prendo e, desta forma, eu consigo vestir. Como vocês podem ver, olha, Essa parte aqui, ela ficou bem maior, né? Aqui, a parte das costas, Porque a Mini Lizzie, ela é um pouquinho menor Do que a Paola Reina. Mas, de qualquer forma, Pra gente fazer uma foto, né? Ou filmar, assim, como é o caso aqui, Fazer o encerramento do vídeo. A roupinha, ela dá, né? Mesmo eu ainda não tendo terminado a roupa. É só pra ela não ficar totalmente peladinha, né? Afinal de contas, ela acabou de chegar com o cabelo novo, né? Merece colocar um vestidinho. Esse vestidinho, eu também fiz pra Cacau, Que é a minha Paola Reina. Algumas pessoas já até viram, Porque esse vestido, eu fiz assim. Eu fiz ele nessa cor, tirei uma foto, E depois, eu fiz a saia de baixo. Esse vestido, ele tem duas saias. Aquele ali também. Essa saia aqui, ó, o lilás é uma saia, tá? Tá? Olha lá. É uma saia que vem desde a cintura. E esse aqui também é uma saia, Que vem desde a cintura, tá? Esse aqui foi o primeiro. Ele acabou ficando com erro nessa saia aqui. Essa saia ficou bem grande. Não era pra ter ficado tão grande assim por dentro. Mas, ele ficou legal, né? Mas, não está totalmente certo. E aí, eu... Esse aqui também, eu ainda não coloquei o fecho. Aí, eu prendi aqui, ó. Então, esse tamanho, Que é uma receita para a Paola Reina, Vai vestir a Kate perfeitamente. E a minha Paola, eu vou fazer um outro vestido. Né? Porque, afinal de contas, esses aqui, Eles são meio que teste. Então, esse aqui foi o primeiro. Esse aqui já é o segundo. E o que aconteceu aqui, ó. É... Ele... A receita original desse aqui, ó. O vestido é todo colorido mesmo. Mas, aqui eu confeccionei com a linha Cleia, né? Todo confeccionado com Cleia. Todos dois. E, quando eu fui fazer esse aqui, Eu achei que a minha linha, é... Lilás clarinha fosse dar. E que a verde clara também fosse dar. E não deu. Então, o que aconteceu? Eu tive que improvisar aqui. Também acabei gostando do efeito. Eu tive que colocar esse outro verde aqui, né? Um verde grama. E aqui, eu coloquei o lilás, que é um lilás que eu tenho pouco, mas tinha mais do que esse. E aí, agora eu vou fazer a... Fiz a boina numa cor mais escura, um lilás mais escuro. E vou... Pretendo fazer a botinha também na cor dessa boina. Bom, pessoal. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau!